Oi gente linda, vamos fazer um pequeno tour aqui nas minhas alocáceas, olha minhas florzinhas dos trevinhos que nascem por acaso, essa aqui é a flor do natal, a coroa imperial, está começando a acordar da dormência, essa aqui que eu estou encantada gente, o sedum gilva no sol rachando, ela fica num avermelhado mais bronze mesmo, fica um sedum bronze mesmo, minhas begônias só melhoraram depois que eu coloquei junto com o Petranski, elas estão bem maravilhosas agora, minha chuva de prata está com umas florzinhas meio inibidas, as minhas marias sem vergonha estão show de bola, as fincas também estão reagindo bem aqui, nesse cantinho tenho essa aqui que eu ainda não sei o nome, ela fica vermelhona, bronzeada mesmo, fica um cor bonina bem linda no sol rachando, minha rosa também está usando podar, tem um ninho maravilhoso ali naquele canto, um ninho enorme, baixinho, deixa o Sansão achar né, olha a minha mini dracena variagata, tem várias sem vergonha aqui, a paraguaiense está precisando tirar os matinhos, tem muito brotinho aí, de flores também, capim, mas tem flores também, olha minhas lagostas suspense, tem esse meu bico de papagaio, está várias florzinhas ali, naquele canto, tem também a parreira minuscuração, essa aqui é a lágrima de Cristo também nesse pneu, essa ali é, tem várias, são tipo versalhes que eu vou fazendo né, beijo gente linda!